Vamos fazer com peça, né, tia? Esse balde é um balde limpo, a gente nunca usou. Esse pano também. Ah, é bem quente. Tia, tá quente. Tá quente de verdade. Tá quente. Que susto, minha perda. Tá quente. Bota no braço dela, tia, pra ela ver se não... Ai, meu Deus, como é quente. Mas tem que ser quente, né, tia? É, senão bem morminho. Tá quente. Mulher. Essa é a enfermeira aprumada. A feririnha, a pressão deu quanto? Que ela disse? Zero por três por zero. Três por zero. Tá repreendido, em nome de Jesus. E ela chegou tão animada, dizendo, ó, já aprendi, a do que foi. A do Luca tá baixa, que você não quer dizer aí. Mas ele, ó, e o que tá quanto? Ela deu zero por três. Olha, tá repreendido, em nome de Jesus. Ela fica, ela fica você fazendo, aí fica com ciúme, né, fica só... Aí quando eu peço pra ela fazer, ela fica com nojo. Ei, venha fazer na mão. Quê? Venha fazer. Eu não. Eu quero ligar pro povo, eu depender. Tô com saudade. Mulher, a vida dela é ficar ligando pro povo, né? É, ele tá com saudade do Virgínio. Ontem, ela falou o que deu com o seguidor? É, ela... Por que que você tem um número no seu celular, seu corno? Quem botou o meu número? Quem botou você no meu celular, seu corno? Esse culambou, cara. Aí foi, ele ligou na cara dele. Acho que foi um seguidor que ela ligou sem querer. Tá que nem o pai, o pai era assim, né, minha filha? Ligava pra todo mundo. Ligava pra todo mundo. Quem é? Quem é esse? Júnior, filho... Olha. Quem? Menina. Menina Maria. Menina Maria. Menina Maria. Menina Maria. Menina Maria. Menina Maria. Menina Maria.